Olá, bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. Como eu vos disse no vlog anterior, hoje é terça-feira, 16 de abril. Há 37 anos nasci eu e então eu decidi tirar este dia e gravar o vlog para vocês. Então, bora lá. Já não é assim o início do dia, já são 10h30, porque eu andei aqui por casa a fazer algumas coisas e fui fazendo umas coisas que eu precisava de fazer antes de ligar a câmera para gravar. Por exemplo, lavar roupa, já lavei, já estendi, tomei um banho, não sequei o cabelo, ia lá de secar por ele próprio porque está calor. Mas pronto, fiz assim umas coisinhas e agora estou aqui na cozinha. Hoje os meus pais vêm cá jantar, vamos fazer assim um jantar bem simples, porque amanhã é dia de trabalho e eu vou começar a fazer as coisas, mas eu também tenho uma série de coisas para fazer que não fiz no fim de semana. Eu disse-vos, eu gravei vlog, sexta, sábado e domingo, e eu disse-vos que eu não fiz assim grande coisa. Eu fiz as minhas compritas e tal, mas eu não fiz assim nada de muito especial para orientar a semana. Apesar de hoje já ser a terça-feira, ainda temos três dias pela frente que necessitam de ser orientados. Então é isso que eu vou também fazer. Eu vou fazer, começar a preparar o jantar, com alguma antecedência, vou fazer um bolo, pronto, e vou então orientar aqui algumas coisas na cozinha para organizar esta semana. Portanto, isto é um vlog do meu aniversário, mas não é passado propriamente num spa receber massagens. vai ser passado aqui onde eu gosto, porque no fundo a cozinha para mim é um spa. Portanto, não se preocupem, não se apiquentem, quem estiver aí desse lado, e achar estranho eu passar o meu dia de aniversário na cozinha, porque é um sítio que eu gosto, é onde eu gosto de estar, então para mim é importante. O que é que eu vou fazer? Nas compras, eu mostrei-vos que comprei estas duas manteias. Elas terminam o prazo por estes dias, amanhã, exato, amanhã, ou hoje, amanhã. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui meio quilo de manteiga, e eu vou fazer massa de bolachas. Algumas delas eu vou cozê-las hoje, já vão ficar para consumirmos, e outras massas de bolachas. Eu vou congelar, e depois, quando precisar de cozer bolachas, é só descongelar a massa e cozê-las normalmente. Dá muito jeito, pelo menos, aqui em casa, nós gostamos. Não, eu gosto, eu gosto muito de ter massa de bolachas congelada, porque dá realmente muito jeito. Então, eu vou começar por aí, já tenho aqui a manteiga à temperatura ambiente, mais ou menos, e vou começar a fazer, então, as massas das bolachas. Eu posso-vos mostrar aqui, de uma forma muito rápida, também para não estar, não ser um vlog muito grande. Mas antes de eu começar a fazer, então, esse tipo de coisas, até porque eu, se calhar, até vou começar pelo bolo, porque eu preciso que ele arrefeça para depois tratar do recheio. Para o jantar de hoje, eu vou fazer um assado. Eu, quando fui à macro a última vez, eles tinham aba da costela, de novilho. Não sei se vocês sabem o que é, aquela, com certeza, devem saber, é parte da costela, da carne de vaca, também conhecida por costela mendinha, pelo menos aqui na minha zona, é conhecida por costela mendinha, e eu decidi, então, eu comprei na altura uma, já a pensar em fazê-la neste dia. Só que eu vou fazê-la no forno, com batatinhas, só que isto é um corte de carne que é super saboroso, só que ele demora muito tempo até cozer, porque é bastante rijo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou cozê-lo na minha slow cooker, durante umas horitas, três ou quatro horas, na temperatura máxima, na mais alta, e depois, então, faço o molhinho do assado e coloco-a para ela acabar de cozinhar no forno. Eu podia fazer sempre no forno, diretamente, mas teria que pôr a assar, a baixa temperatura, durante umas boas horas. Então, eu decidi fazer assim, acelerar o processo, cozendo-a antes. Acelerar é como quem diz que eu vou fazer na slow cooker, não é? Mas isto dá para fazer, por exemplo, na panela de pressão, se vocês tiverem e quiserem usar. O que é que eu vou pôr aqui? Uma folhinha de louro, cá para dentro. Vou pôr uma lagueta, pode ser pimenta, pode ser o que vocês quiserem. Se quiserem colocar aqui, por exemplo, talos de vegetais, um ramo de salsa, dá para pôr aquilo que vocês quiserem ao mesmo tempo que a carne cozinha, vai formar um faldo que depois vocês podem guardar para fazer uma massa, para fazer um risoto. Fica muito bom. Sal. E eu vou deixar a minha assim, simples. Vou agora completar com água e vou pôr na slow cooker para ela começar a cozinhar. E depois da parte da tarde, eu já faço um molhinho e vai ao forno mais perto da hora do jantar. Estou então a começar aqui pelo bolo. E eu vou deixar ficar na descrição do vídeo os ingredientes todos. Mas basicamente este bolo é muito fácil. É só colocarmos aqui os secos e depois misturarmos os líquidos. Então, é bastante fácil. Neste momento eu já coloquei farinha de trigo, amido, vou pôr cacau, fermento e carbonato e depois os açúcares. Aliás, posso já começar pelos açúcares. E eu digo açúcares porque realmente leva dos dois. Tenho aqui açúcar branco. Vai levar 100 gramas. E o açúcar mascavado que também leva 100 gramas. Duas colherinhas de chá de fermento e leva uma de bicarbonato. E mais um bocadinho. Eu esquecia-me do cacau. Já o pus aqui. Pronto. O meu vos disse é muito fácil. Agora é só misturar os secos todos e depois incluímos aqui os líquidos e misturamos o confeito. Uma coisa que esta massa de bolo leva é buttermilk ou leite óleo. Há supermercados onde se consegue comprar por exemplo o Aldi mas eu não tenho nenhum Aldi em Barcelos então eu faço sempre a quantidade que pede de leiteilho ou de buttermilk eu faço a quantidade de leite junto nas gotas de sumo de limão. Aqui no caso são 250 ml e eu estou a juntar as gotinhas de sumo de limão e vou deixar isto repousar uns minutos para talhar e pronto fica o buttermilk feito. Aqui eu já coloquei ovos e iogurte extrato de baunilha agora óleo não leva manteiga este bolo vou começar a envolver mas falta colocar aqui então o buttermilk e água ainda. pronto vou pôr já o buttermilk massa está quase pronta vou só finalizar aqui com 70 ml de água quente envolver e está massa pronta para ir ao forno já tenho o meu forno a pré-aquecer a 180 graus e eu vou usar estas forminhas da Deparware que eu já vos falei na Páscoa se não estou em erro eu quando é para fazer bolos em camadas gosto de fazer nelas porque assim não tenho que estar ainda a dividir o bolo poupa-me aqui algum trabalho e alguma frustração normalmente eu fico sempre um bocado frustrada quando tenho que dividir só que esta massa é um bocado grande para estas formas eu já sabia não é pelas quantidades eu já estava a adinhar então eu vou fazer o que? vou fazer uns muffins com o resto não vou encher mais vou deixar esta bordinha para ela poder crescer porque leva fermento leva bicarbonato o bicarbonato vai ter o sumo do limão a acidez do limão vai então fazê-lo atuar por isso elas vão crescer as bases e eu não vou colocar mais massa para não ficar demasiado grande vou buscar umas forninhas de cupcakes e então eu vou provar a massa que está boa e vou então fazer uns muffins estou a aproveitar aquelas manteigas que eu comprei quase a acabar o prazo de validade e que eu vos mostrei no vlog anterior para fazer massas de bolachas então eu vou fazer uma massa de bolachas que eu faço muitas vezes que depois eu corto redondinho e recheio ou com nutella ou com compota enfim com essas coisas só que eu estou a fazer isto tipo já fiz com uma manteiga agora estou a fazer com outra e eu estou a fazer a receita várias vezes e depois vou cozer só uma parte delas e vou congelar três partes então o que é que essa massa leva ela leva 100 gramas de manteiga 200 gramas de farinha 60 gramas de açúcar em pó e um ovo o que é que eu estou a fazer aqui 250 gramas de manteiga 250 gramas de farinha de trigo da normal para bolos 250 gramas de farinha de trigo integral e vocês vão dizer assim mas então tu vais rechear isso com a nutella e estás a pôr farinha de trigo integral como se fosse muito fit mas eu gosto do sabor destas bolachas assim e o Bruno também gosta com a farinha de trigo integral então eu faço metade metade mas podem fazer com a farinha de trigo normal eu vou deixar ficar no card os ingredientes do bolo do aniversário e os ingredientes destas bolachinhas para uma massa normal está bem pois vocês se quiserem fazer o dobro se quiserem alterar para a farinha de trigo integral podem fazer pronto açúcar em pó eu não tenho e não me apetece estar aí buscar a yami para triturar o açúcar então eu vou pôr 150 gramas de açúcar normal juntei aqui dois ovos inteiros e agora eu vou amassar até virar uma massa no outro anterior vou amassar até virar uma massa até ficar homogéneo na outra massa anterior o que é que aconteceu eu estou a fazer duas vezes e meia as massas mas não estou a pôr dois ovos e meio estou a pôr só dois ovos então eu tive que colocar umas gotinhas de água mas muito pouquinhas mesmo foi só molhar a mão foi o suficiente pronto às vezes aqui até pode nem ser necessário muitas vezes depende às vezes até do tamanho dos ovos enfim a gente vai amassando e vai vindo ah vocês podem fazer isto na batadeira como é lógico está bem prontinho massinhas feitas bem rápido agora embrulho em película e vai para o congelador até eu precisar de cozer bolachas tenho aqui uma ou seja esta massa que eu fiz dividi em duas partes aqui a outra vou formar um disquinho que é mais fácil aqui estão aqui duas está aqui a terceira e a quarta parte já está no frio e fica a descansar para eu cozer elas hoje portanto estas três vão para o congelador já andei para aqui a fazer uma série de coisas mesmo algumas gravei outras não enfim mas já tenho algumas coisas adiantadas da minha lista que era bem grande diga-se já a passagem portanto eu gosto de fazer uma lista e depois ir riscando enfim já fiz para aqui algumas coisitas depois eu mostro-vos agora vou tratar de fazer a cobertura do bolo porque se não vamos ficar logo à noite não vamos ter bolo já comi também já são duas e meia quase comi uma sopinha e para a cobertura do bolo o que é que eu vou fazer tinha pensado fazer um buttercream só que depois eu lembrei-me que tinha este frasco de de creme de chocolate que se chama esqueci-me do nome sempre que estou de idade já bem não importa eu lembrar-me eu digo-vos mas tinha lá então este cremezinho de chocolate e eu pensei assim vou transformá-lo numa mousse para isso eu vou bater 200 ml de natas que estão bem frias vou batê-los com algumas gotas de sumo de limão e duas colheres de sopa de açúcar e depois misturo então o creme de chocolate e fica aqui uma espécie de mousse desculpem é que deu-me mesmo uma branca isto agora foi muito estranho é ganache de chocolate então quando eu às vezes faço bolos a sexta-feira que utilizo ganache de chocolate e esta aqui foi para eu gravar uma receita para o instagram o que é que eu faço sobra-me sempre para a metade da ganache então eu congelo esta tem pedacinhos de avelãs torrados tenho lá outra que é ali é simples é só mesmo chocolate com natas então eu congelo para não se estragar e agora lembrei-me assim vou aproveitar que tenho lá a ganache está congelada e assim aproveito para fazer o recheio e cobertura do bolo então vou bater as natas em chantilly e misturar a ganache pronto chantilly batido agora vamos colocar aqui a ganache que eu deixei simplesmente a descongelar de ontem para hoje no frigorífico ela estava impresa estão a ver e agora nós vamos dar a lavesa com o chantilly pronto ela tem a doada é muito saborosa então vai ser o recheio e a cobertura do meu bolo vou montar o bolinho aqui neste prato é assim esta massa é bastante úmida então eu não fiz nenhuma calda para regalo nem nada eu sei que muita gente gosta eu não fiz mas obviamente vocês podem fazer se preferirem eu acho que assim já vai ficar bastante bom então bora lá olhem aqui os pedacinhos das abelãs uma boa camada de moça agora uma outra parte do bolo mais uma camada de moça e a última camada de bolo agora é só cobrir a toda a volta com a moça de chocolate a minha imagem de marca são os bolos tortos por isso é o que temos é os bolos tortos de pizza paciência não sei porquê eu nunca consigo que o bolo fique totalmente direitinho mas olhem já aceitei que não é um dom que eu tenha fazer bolos direitos por isso paciência mesmo vou só colocar aqui uns umas escamas bolasinhas de chocolate por cima e eu estou a dar a volta assim na parte mais do fundo do bolo ok pronto tá bom é um bolo rústico agora vai mas é para o frigorífico para a moça ficar bem firme e ele ver se não cai para mais lado nenhum eu vou então dizer-vos o que é que eu andei aqui a fazer eu cortei abacaxi para os pequenos almoços lovei tomate de ceja e sim eu gosto de guardar o tomate no frigorífico eu cortei couve roxa metade para aqui metade para esta que esta é para a minha mãe tenho ainda prometido metade da minha couve roxa porque é muita e esqueci-me de lavar no fim de semana enfim lovei e cortei alho francês e este eu vou guardar para fazer uma receita na quinta-feira e este eu vou congelar lavei a alface e sequei fiz as massas das bolachas está uma no frigorífico estas três vão para o congelador couve roxa como já vos disse arrozinho aqui estão os muffins pode ser que os congelem eu não sei bem pronto para já é isto entretanto tenho a granola tenho a granola no forno e vou moldar as bolachinhas estou a fazer aqui um mocado para o meu lanche eu gosto de bater com este batador do leite acho que fica mais interessante então vou abrir também esta espuminha eu agora acrescento só aqui um pouquinho de leite frio e está pronto peito estou então aqui sentadinha a tomar o meu mocambo e começou uma dor a garganta ai meu deus é sempre assim não mas eu esta noite dormi super super mal porque nós andámos a ver uma série da netflix que se chama um dia não sei se vocês já ouviram falar provavelmente já passaram por alguma coisa sobre essa série porque ela andou a ser muito badalada e nós começámos a ver e realmente aquilo é uma história até bastante bonita e eu estava a gostar muito não estou a dizer que não gostei atenção só que se eu soubesse aquilo que sei agora eu não tinha sequer começado a ver a história a ver a série eu não vou dar spoilers vou só dizer quando tivemos os dois últimos episódios e que fiquei destruída emocionalmente de uma forma que eu fui para a cama e não conseguia dormir com aquilo na minha cabeça então acabei por ter uma noite muito má e paciência a história é muito bonita a série é muito bonita mas realmente se eu soubesse o que sei hoje não tinha não tinha visto porque emocionalmente foi um bocadinho foi um final um bocadinho pesado então então pronto acabou por mexer com o meu com o meu psicológico mas é a vida e sim eu logo vou comer o bolo e agora estou a comer um muffin é um muffin que já fiz sexta-feira eu fiz estes muffins na sexta gravei naquelas vídeos na vertical para colocar no instagram ainda não coloquei nem sei quando é que vou colocar que eu tenho um monte de vídeos gravados para colocar no instagram mas eles são muito bons depois talvez eu grave aqui também para o youtube são mesmo muito bons e era o filho único foi o único que sobrou agora tem aqueles seis que eu fiz da sobra da massa do bolo de aniversário nem sei se os vou congelar sinceramente sou capaz de descongelar e depois descongelo quando me apetecer deixem-me dizer-vos que ao mesmo tempo que eu estou a gravar o vlog e que estou a fazer as coisas do aniversário eu também estou sempre com um olhinho no instagram e aqui nos comentários do youtube no último vídeo eu tenho recebido muito muito carinho um vosso muito amor então eu estou de coração cheio e nem tenho palavras para vos agradecer muito muito obrigada por estarem da cidade muito obrigada pelo carinho que têm para comigo apesar de não me conhecerem pessoalmente de ser só aqui esta nossa relação virtual é muito carinho é muito amor e eu às vezes nem tenho palavras para agradecer muito muito obrigada a sério eu estou aqui no computador neste momento estou no tablet também pus um pequeno vídeo no instagram mas também pus aqui no youtube daqueles shorts na vertical mas quero muito agradecer-vos porque realmente tenho recebido muito muito carinho vosso e nem sei até me tremo um bocadinho a voz porque eu nem sei como desagradecer eu pré-cozi as batatinhas parece ser mais fácil depois delas cozinharem no forno mas eu cozi as só com água sem sal nenhum portanto agora coloquei sal coloquei alho e vou colocar azeite e vou deixar assim bem simples vou mexer quero que elas fiquem crocantes então foi por isso que eu também já as pré-cozinhei pronto vou pôr mais sal e as batatas já estão agora para a carne temos aqui uma simples carne cozida e eu quero dar-lhe sabor por isso com uma colher de chá de páprica vou pôr ervas aquela misturinha de ervas que eu compro no Lidl mais um pouco apesar de ela ter sido cozida com tempero tipo malagueta e sal eu vou colocar na mesma aqui para agora laçar então sal vou pôr bastante alho picado aqui no toboleiro assim azeite vou também pôr vinho branco e vou pôr a aguinha também aqui vou formar o molhinho pronto agora vou aqui mexer e agora vai ao forno para acabar de cozinhar ela não tem um aspecto assim muito bonito agora até porque está fria também mas depois fica deliciosa que esta carne fica bem massinha assim a sair do osso fica mesmo muito boa vou pôr então no forno para cozer a when we were younger we used to sit on the grass among the flowers we just let the days pass by people would tell us to get a grip of ourselves and get a job We didn't care what we were told Cause when we were younger We used to sit on the grass And go damn, I don't wanna grow old I wish I could turn back time Stay up all night singing songs on the terrace We didn't mind sitting out in the cold Olá, já estamos aqui no dia seguinte E ontem depois eu acabei por não finalizar o vlog do meu dia de aniversário Porque entretanto foi finalizar o jantar Por a medo, os meus pais chegaram Estivemos lá um pouquinho na conversa Lá está, hoje é dia de trabalho Por isso também não foi assim muito tempo Foi mesmo só um jantarzinho simples Mas estava tudo muito bom E é o que importa, pudemos passar ali mais um bom bocadinho E é isso, é isso que conta E do resto eu quero agradecer muito a toda a gente Que me mandou muito carinho, muito amor Foi um dia muito lindo Muito obrigada por terem feito o meu dia Melhor ainda do que aquele já seria Então estou muito grata a toda a gente Estou muito grata a todas as pessoas que veem os meus vídeos Que me seguem por aqui Que me seguem no Instagram E que estão sempre a mandar Estão sempre a mandar palavras boas Palavras que me enchem o coração Que me motivam a continuar com este canal Com a partilha aqui no Youtube Com a partilha lá no Instagram Então estou assim muito feliz E eu sinto que eu não tenho nem palavras suficientes Para vos agradecer por tudo Sabem quando algumas pessoas dizem que tem aquele síndrome de impostor E não sei o que Eu senti isso um bocadinho Porque foi mesmo assim Foi tanto amor Foi tanto carinho Que eu às vezes sinto que eu nem sei se mereço tudo isso da vossa parte Por isso muito obrigada a todas as pessoas E agora olhem Tirei aqui estes minutinhos para fechar o vídeo Até porque eu gostava de o editar hoje Quarta-feira Mas parece-me que não vai dar Porque logo à noite quando eu chegar a casa Vou ter muita coisa para fazer Porque hoje de manhã assim Gostou-me muito a levantar Então deixei várias coisas por fazer em casa Saímos a correr Então olhem Se calhar não vou conseguir editar o vídeo para hoje Mas pronto Paciência Edito para amanhã E vocês podem assistir a este blog Dessa forma Bem Vou-me Muito obrigada por terem assistido Espero que tenham gostado de acompanhar o meu dia de aniversário Se gostaram Deixem ficar o likezinho neste vídeo Subscrevam o canal se vocês estão novos por cá E compartilhem com toda a gente Vamos fazer com que este canal cresça mais um bocadinho Este ano Já passámos aos 20 mil Agora estamos muito perto de chegar aos 21 mil pessoas Aqui neste canal E é isso Eu espero que toda a gente goste E um beijinho grande Tchau Vemo-nos no próximo vídeo